O reaquecimento do setor de aviação provocou um aumento na migração de pilotos do Brasil para os Estados Unidos. A falta de profissionais no mercado americano virou oportunidade para os brasileiros em busca de salários melhores e outras vantagens. Voar é um sonho do homem desde a antiguidade. E para muitos pilotos e copilotos brasileiros, hoje, o desejo é fazer isso em um lugar bem específico. Voar nos céus da América do Norte. E a chance disso se tornar realidade nunca foi tão real. Há anos, a aviação comercial dos Estados Unidos convive com a escassez de mão de obra. Com a pandemia, a situação se agravou mais ainda. O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos estima que, na próxima década, para suprir o crescimento do setor de aviação, as companhias aéreas norte-americanas vão precisar contratar pelo menos 14.500 pilotos e copilotos por ano. E como, em média, apenas 6.500 são formados anualmente, a saída será buscar profissionais de outros países. E são nessas oportunidades que os brasileiros estão de olho. Essa é uma das vantagens, talvez, da profissão, poder exercer a sua atividade em qualquer local do mundo. Douglas tem mais de 20 anos de experiência. No início deste ano, ele iniciou o processo para conseguir o visto de trabalho nos Estados Unidos. Casado e pai de duas meninas, além do salário até quatro vezes maior que o daqui, ele busca outras vantagens. As empresas oferecem muito bonificação, plano de aposentadoria, reconhecimento profissional, crescimento profissional dentro da empresa. No ano passado, o Sindicato Nacional dos Aeronautas emitia uma carta de recomendação por mês para profissionais interessados em trabalhar nos Estados Unidos. Hoje, são 15 por semana. Embora essa fuga de mão de obra possa parecer uma ameaça ao mercado doméstico, o presidente da entidade vê como uma forma de valorização da carreira dos pilotos brasileiros. Pacotes lá fora, hoje em dia, oferecem desde moradia, educação para os filhos, para tentar atrair os tripulantes, porque entendem que a falta deles mexe com toda a economia do país.